Poesia do Hino 208 Conserva a paz, ó minha alma Conserva a paz, tem fé, ó minha alma Suporta a cruz com paciência e fé Deus te provei de confiança e calma O teu Senhor contigo sempre é Ó, fica em paz, pois Deus te guardará O seu favor jamais te faltará Conserva a paz, feliz é o teu futuro Junto a Jesus, amado Salvador Teu galardão no céu está seguro Breve o terás das mãos do Redentor Ó, fica em paz, pois tens a salvação Ao teu redor está o Guardião Conserva a paz, descansa Descansa bem tranquila O teu Senhor de ti cuidando está Amparo tens se o teu pé vacilar Das mãos de Deus ninguém te tirará Ó, fica em paz E os receios teus de se parar O que formou os céus O que formou os céus? O que formou os céus? Obrigado.